E agora tem mais uma dica para contribuir com a sua saúde direto da Cirúgica Delivery. E eu estou aqui mais uma vez na Cirúgica Delivery. Vou conversar hoje com o farmacêutico Juliano Costa, que é o farmacêutico lá da Farmácia Universitária, que faz parte do grupo da Cirúgica Delivery, da Drogaria Bezerra. E hoje nós vamos falar sobre repelente. Repelente que está sendo bastante procurado agora com toda essa polêmica, da Zika, da microcefalia. Pois é. A Zika é uma doença que está muito em voga hoje, no momento, e que é transmitida pelo Aedes aegypti, mesmo transmissor da chikunia, mesmo transmissor da dengue. É uma doença que vai causar uma sintomatologia mais branda do que a da dengue, com dores musculares, dores nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça. Porém, está muito atenta no momento devido às questões da microcefalia. Esse uso do repelente termina sendo, assim, muito importante para a prevenção, mas grávida não pode usar qualquer repelente. Não pode usar qualquer repelente. Tendo em vista que boa parte dos repelentes, eles são a base de produtos químicos, e nem todo produto químico ele vai fazer bem, não só a mãe, mas também a criança. Então, existem alguns repelentes, como a base de citronela, que nós manipulamos na farmácia universitária e também vendemos aqui na cirúrgica delivery, e que é um repelente natural e não vai causar nenhum problema, tanto à mãe quanto para a criança. Juliana, agora, quantas vezes a gestante ela deve aplicar? É necessário que se faça sua aplicação e sua reaplicação a cada três horas. A dica fica para as grávidas e para as mulheres que pretendem engravidar também, já começar essa prevenção. Com certeza, tendo em vista, principalmente, que a temperatura está aumentando agora com o verão, vai vir chuvas ocasionais, e aí a proliferação do mosquito vai acontecer de uma forma maior. Então, é necessário que aquelas mulheres que pretendem engravidar ou que já estão grávidas, elas tenham uma maior segurança. Juliano, quem quiser, é só ligar lá na farmácia universitária ou aqui na cirúrgica delivery que você já tem para pronto entrega? É necessário só ligar para a farmácia universitária, fazemos a manipulação, entregamos sem custo algum, ligar aqui para a delivery, a gente faz a venda. Então, tem aqui o produto também, então pode pedir que está prontinho, rapidinho na mão. Obrigada, Juliana. Obrigada. Está aí mais uma dica do Viver Bem aqui na cirúrgica delivery para você. Obrigada. 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 Obrigada.